Polícia durante uma entrada judicial na Uncaspa violação lei de ópio e arma a confiscar uma quantidade de droga e a realização de detenção de doce sospechoso. O time de mantensão de ordo público de Rio Canário ultimamente atende uma entrada judicial na unha adressa na Coronet, conforme com a lei de arma e droga. Durante o controle da unha adressa mencionada, a unidade a confiscar 17 pipas de plástico cortadas na medida, contenendo cocaína. 22 sacos de plástico contenendo cocaína. Um saco de plástico com outra quantidade mais grande de cocaína. Atributo na padrinha e processar droga e também um montante de placa cash. Polícia detenou habitantes de Ecas e homens sospechoso. SFP de 28 anos de idade nasci na Corsal, fa violação de lei ópio. Também a polícia tem controle sobre uma pessoa, com a causa da unha adressa mencionada, e também tem droga no seu poder. A confiscar a droga, detenou o sospechoso. Ele, 26 anos de 41 anos de idade, nasci na Corsal, fa violação de lei ópio. A apresentar o sospechoso na delante fiscal auxiliar, e naqueda encarcelar pendiente para mais investigação. E a investigação, naquele caso aqui, está continuada.